E, deputadas, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada sua subscrição. Esta reunião destina a aceitar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que é dispensa apreciação do plenário. Requerimento 1534-2023, em torno de autoria do deputado Alencar da Silveira Juno, que requer, seja encaminhado ao governador do Estado, pedindo providências para que as barragens das mineradoras localizadas no município de Itabirito sejam as primeiras do Estado a serem utilizadas no projeto da Boston Metal. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam, como se encontram, aprovados. Quero agradecer ao deputado Mauro Tramonte e ao nosso deputado Adriano. Nós vamos ser breves aqui, porque temos a reunião do plenário. Então, eu vou passar a presidência para o deputado Adriano Alvarengo, para que eu possa ler dois requerimentos de nossa autoria. Assumo a presidência. Com a palavra o deputado Gil Pereira. Sentir, senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 100, quinto do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a universalização de energia solar e seus benefícios para comunidades de baixas rendas. Outro requerimento. O deputado que subscreve, requer a vossa excelência no termo do artigo 103, 3e do regimento interno, seja encaminhada ao ministro do Estado de Minas e Energia, em Brasília, pedir informações acerca da equiparação da remuneração entre a Agência Nacional de Remuneração e as demais 10 agências reguladoras nacionais, reestruturando, reestruturação de cargos, recomposição do quadro pessoal, reforço orçamentário e reformulação do Fundo Nacional de Mineração. O outro requerimento. Ah, não, mesa. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Basta devolva a presidência ao deputado Gil Pereira. Agradeço o nosso nobre deputado Adriano Alvarenga. E, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço o deputado Mauro Tramonte e o nosso deputado amigo também, Adriano Alvarenga.